E a operação Escola Segura está em funcionamento e tem na tecnologia uma aliada com um canal exclusivo de denúncias. O assunto também foi discutido ontem entre o governo e empresas que divulgam conteúdos na internet. Quem tiver alguma suspeita de possíveis ataques em creches ou colégios pode denunciar de forma anônima pelo site Escola Segura. Ao entrar na página, é só acessar o campo Comentário e escrever os fatos que geraram a suspeita, sem esquecer de informar o município, o estado, a escola em questão. Se a informação veio da internet, é importante citar a mídia social. A Operação Escola Segura foi criada pelo presidente Lula após os ataques ocorridos contra professores e alunos em São Paulo e Blumenau. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o apoio do Ministério da Educação e dos Direitos Humanos, a ação pretende devolver ao país a cultura da paz e segurança no ambiente escolar. Segundo o Ministério da Justiça, o monitoramento nas redes sociais está sendo feito pelo Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério. Pelo Twitter, o ministro Flávio Dino anunciou a remoção de perfis virtuais com discursos de ódio. Nós precisamos, para que haja integridade ou integração daquilo que nós precisamos nesse momento, que as empresas nos ajudem. Ajudarão de um jeito ou de outro. Ou ajudarão na autorregulação, ou ajudarão porque serão obrigados a ajudar. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também informou que as empresas que divulgam conteúdos na internet vão ser notificadas sobre informações solicitadas pelas autoridades e terão de moderar o conteúdo de ódio que circula pelas redes sociais. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também informou que as empresas que divulgam o nosso país. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também informou que as empresas que divulgam o nosso país.